E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje um daqueles vídeos que eu gosto muito de trazer Isso mesmo, são as cartas malucas que vocês criam Muito engraçadas, muito top E vocês adoram ver essas cartas, cara Então, peraí, um momento Antes de começar as cartas, vamos dar um recadinho Hoje, às 20h, estaremos no Shopping Pátio Paulista Melhor, estaremos na frente do Shopping Pátio Paulista É numa praça, a Praça Oswaldo Cruz Às 20h, estaremos eu, Gustavo, o pessoal do Memo Play A Melan e o Murilo, o Iago, o Stick Taremos todos lá, fazendo uma zoeira danada Fazendo torneio, gravando, curtindo E comendo um hamburgão no food truck de um brother, beleza? Então, se você quiser colar lá Hoje, às 20h, enfrente o Pátio Paulista Shopping Pátio Paulista Dá pra você ir de metrô, parar na estação Paraíso, é do ladinho É bem ali na Avenida Paulista, beleza? Então, é isso daí, 20h hoje em São Paulo Bom, vamos começar aí a zoeira Vamos começar a conhecer as cartas que vocês criaram E que eu tô trazendo novamente É uma série aí, vou colocar um playlist aqui na descrição E também nos cards, pra vocês acompanharem Todas as cartas que foram criadas E que vocês deram pra poder Trazer aqui no canal pra vocês, beleza? Bom lá, a primeira carta de hoje É o Mago das Trevas Este Mago é personificação das trevas Sua escuridão é maior do que o buraco negro Destrói tropas e construções Cuidado com ele, rapaziada É isso daí, pontos de vida mil ali, ó Tem uma aparência tenebrosa Parece a morte Vocês tão vendo, o dano é 2 mil Imagina um dano de 2 mil Terrestre e aéreo, o custo de 3 É muito pouco Tá diferente, né, galera? Lá em cima tá custando 7 Aqui embaixo tá custando 3 Tem que ajustar isso daí, rapaziada Mas é uma carta aí que seria muito apelona Muito apelona Bom, vamos lá Ninja nível 1 É o ninja ali É, ninja custo de 4 de elixir Imagina um ninja na arena, cara Que loucura Você viu uma nuvem vindo em sua direção? Se sim, tome cuidado Pois quem vem é o ninja Vem uma nuvem E aí o cara não sabe o que tá acontecendo Daqui a pouco sai o ninja lá, mano Rapidão Destruindo tudo Batendo tudo na arena 410 de vida E aí ele bate ali, ó 190, 210 Cara, muito doido essa ideia também Um ninja muito rápido E bate muito também Apesar da sua camuflagem ali Ele consegue destruir tudo, moleque Então vamos lá Mais um aqui A regeneração Regeneração é um feitiço Isso mesmo Custo de 5 de elixir A regeneração Ele vai regenerar sua tropa Com pouca vida Use a regeneração Pena que não regenera torres Verdade Uma brincadeira aí Como a Supercell faz também Ele regenera a vida De uma tropa Que esteja quase morrendo É como se fosse o feitiço de cura Mas ele não vai ficar curando Por um tempo Ele cura 601 de vida aí Dessas tropas, beleza? É mais ou menos essa a ideia Dessa... Desse feitiço de regeneração E custa 5 de elixir Muito doido, muito doido, rapaziada O demônio Demônio é a carta aí Custa 6 de elixir É uma carta épica O demônio pode levar uma tropa Para o submundo Matando ele A tropa não volta para a arena Meio que ele vai levar a tropa Para as profundezas E a tropa já era É como se tivesse morrido Você perde a sua tropa Porque o demônio Quando utilizado Vem e puxa a sua tropa Alvos somente terrestres E aí ele dura... Tem um segundo de mobilização Para entrar na arena A dúvida fica é Se daria para a gente matar essa tropa Ou não se já era Porque pelo que eu entendi Ele gruda na tropa E aí some os dois Cara, pelo que eu entendi É isso Bom, a próxima aqui É a poção hipnótica Essa eu achei muito legal Muito bacana mesmo Essa poção de hipnose Pode virar o jogo Utilizando as tropas inimigas Contra ele mesmo Assustador Bom, custa 5 de elixir É uma carta épica E basicamente aí Quando você joga ela Numa parte da arena As tropas que estão Do cara As tropas do cara Viram contra ele Acabam atacando Ele mesmo Esta é a ideia E tem uma duração De 11 segundos Para ele bater Na própria torre Um alcance de 400 Alvos terrestres E aéreo Imagina no Vucco O Vucco está lá Atacando na torre O cara colocando tropa Para se defender Você solta essa feitiço Cara, apelão demais É uma das cartas Que eu mais curti Dessa sessão de cartas Que eu estou trazendo Para vocês Bom, a próxima carta aqui É o Vulcânico Uma carta lendária ali Custa 6 de elixir Muito forte e rápido Capaz de atacar Várias tropas De uma só vez Seu maior poder É fazer Sair larvas do corpo Na verdade é lavas, né? Lavas do corpo Lavas de fogo no chão E causando um dano Bastante forte E quando ele morre Renascem 4 espíritos de fogo Aí de quem Enfrentá-lo É isso mesmo É o seguinte É uma tropa aí Ele é todo de fogo E ele vai batendo ali Soltando lavas, né? Então ele solta lavas do chão E não bate em ninguém diretamente Solta lavas do chão E essas lavas vão Pegando nas tropas E dando dano aos poucos Quando ele morre Quando ele é atingido Ele morre Ele explode E viram 4 espíritos de fogo Essa é a ideia Só que a vida dele ali 2.500 Irmão Muito apelão 230 de dano por segundo E dano em área 810 Danos na torre 400 Somente alvos terrestres Muito doido E apelão, né, mano? E apelão demais A próxima carta aqui É o gigante infernal Uma carta lendária Custa 5 de elixir Solta um raio de fogo Tenebroso De seu olho E aumenta com o dano Com o passar do tempo Usa uma armadura Porque protege dos inimigos Você vê ali Os olhos dele são cobertos Ele só tem um olho no meio E esse olho solta um raio de fogo Como se fosse uma torre inferno ambulante Vamos dizer assim É como se fosse um dragão infernal Só que no chão, né? O cara vai andando lá E aí ele solta fogo Travado ali E o negócio vai aumentando 2.200 de vida E aí tem os danos ali Dano por segundo Que aumenta conforme o tempo, né? A velocidade dele é lenta Ele é lento até Porque imagina se fosse rápido também Aí era uma apelação demais, né? Olha lá Próxima carta aqui É o Rei Macaco Essa é uma carta engraçada Esse macaco gosta de coisas boas da vida Comer banana E atirar bananas nas tropas inimigas Quando morre Solta uma casca de banana Que deixa as tropas inimigas mais lentas É como se as tropas ficassem Começassem a escorrer Escorregar no meio da arena Imagina Ele vai soltando um monte de casca de banana E as tropas tentando chegar do outro lado E não conseguem Porque vão escorregando nas bananas Nas cascas de bananas no chão É uma carta meio troll, né rapaziada? É uma carta lendária Custa 5 de elixir Criada por vocês, galera Muito louca, mano Velocidade média E ele ataca e atrasa as tropas Muito louco Gostei Essa aqui foi engraçada Falando engraçada Tem a carta tchau Que é um cachorrinho fazendo assim, ó Meio que assim Essa carta fala que o inimigo saia do jogo E ele só pode voltar ao jogo Quando você ganhar É meio que É o mesmo sentido aí De quando cai a internet Acho que é meio mais ou menos essa ideia É a carta tchau Lendária Nível 1 Deixando as brincadeiras de lado aí Vamos para a próxima Brincadeiras em tese, né? A próxima carta aqui É o cozinheiro Possui muita habilidade com facas e colheres Parece ser bonzinho Mas nas batalhas É muito intimidador É uma carta lendária E custa 4 de elixir E pelo que eu entendi Ele usa facas, colheres E vai atacando Arremessando Nas pessoas Nas tropas Que estão vindo E aí Causa um dano muito grande Ele tem 1 em 800 de vida E ali ele causa 300 de dano Nas tropas Ele é muito rápido Então Imagina ele atacando facas Que nem um louco Assim, um cozinheiro doidão Atacando um monte de facas Nas tropas Mano, mó doideira Cara E a outra carta aqui Acho que é a penúltima É isso mesmo A penúltima carta É o Tsunami Tsunami empurra as tropas inimigas Para trás Somente construção Sofre dano Seu inimigo Ficará escaldado Galera Pelo que eu entendi Aí O Tsunami Ele vai vir na arena Vai levar tudo E o que acontece Ele não dá dano Nas tropas Ele só empurra As tropas O que dá dano Mesmo É nas construções Então se tiver Uma cabana De goblins Ou uma Cabana de goblins Uma cabana De barbos Quartel de barbos Ele vai sofrer dano Nas tropas Não Então é mais ou menos isso Mas imagina que loucura Vindo uma enxurrada Na terra Levando tudo Que loucura Né rapaziada Falando em loucura A última carta É só loucura Essa é muito engraçada E é A carta Do refrigerador Colocou em inglês Ali Refrigerator Refrigerator Is a construction That in Guinness Mano A ideia aqui Para vocês É uma carta rara Com quatro de elixir E a ideia Que ele vai soltando Ali Por segundo É Espíritos de gelo Então Ele fala que é muito gelado Ali E ele vai soltando A cada segundo Vai mobilizando ali Um espírito de gelo É um Deixa eu ver se são 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 espíritos de gelo Nível 8 Isso mesmo A cada um segundo Ele vai soltando Um espírito de gelo Imagina que louco Pode ser muito forte Pode ser muito apelão Mas um refrigerador Na tela Imagina que loucura Você coloca uma geladeira No meio da tela Doideira né moleque Mas é isso daí Rapaziada Estas foram As cartas Que vocês criaram E trouxeram Para eu poder Colocar aqui nesse vídeo Então Se você tem uma boa ideia Continua mandando Para mim as ideias Porque eu vou colocando aqui Em algum momento A sua carta Vai aparecer Aqui no vídeo Beleza Se você curtiu Se você curtiu essa série Se você está curtindo Essa série Que é muito legal Deixa o like aqui embaixo Assista até o final Compartilha esse vídeo Com todo mundo Para poder Que a gente continue A trazer as cartas Que vocês criam Beleza Então é isso Sempre assista até o final Para ver se você Aparece no vídeo Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Clica aqui no botão Aqui embaixo No botão vermelho Se inscreve agora Para não perder mais nada No final do vídeo Também tem um momento Que você clica na bolinha E consegue se inscrever Beleza E tem mais dois vídeos Indicados para vocês Tamo junto galera Espero que vocês tenham curtido É nóis Um abraço Fui E aí